Mulher Encantadora Sem você eu não sou nada, é tão triste a desalinha dentro do meu coração Tenho um nome preparado pra você, minha rainha Não demore mais e venha correndo, estou ansioso aí esperar Sem você meu mundo é um deserto, onde concede caminho incerto E você é a água pra me salvar Sem você o meu planeta no espaço está perdido Onde vivo sobre as trevas tão sozinho esquecido Você é a estrela que pode me dar luz, me dar calor Meu bem você é o remédio que urgentemente preciso pra curar a minha amor Não demore mais e venha correndo, estou ansioso aí esperar Sem você meu mundo é um deserto, onde concede caminho incerto E você é a água pra me salvar Eu não sou nada, não demore mais e venha correndo E você é a água pra me salvar E você é a água pra me salvar E você é a água pra me salvar